Oi gente, tudo bom com vocês? Eu esqueci de começar a gravar em casa, mas eu tô na rua de casa, então não tem problema, né? Se minha voz sair estranha é por causa da bala. Eu tô indo fazer minha primeira aplicação de botox. Olha que coisa. Gente, eu não tô velha, tá? Mas é porque eu quero fazer uma coisa e eu... A idade de chego pra todo mundo. Ridículo, acabei de fazer 20 anos. Que pé de galinha? Que pé de galinha? Nem tem pé de galinha, olha só. Não tem, o meu problema não é esse. Pé de gal. Gente, o meu problema não é esse, sabe? Mas o bonitinho aí quer ficar me zoando. O meu problema é que eu vou dar uma levantada aqui, ó. Na sobrancelha, sei lá, nisso aqui, ó. Eu acho que é isso aí. Não sei, quando chegar lá eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Então é isso. Eu vou fazer um snap agora lá no Instagram. Eu falo snap, tá gente? Perguntando pras meninas que me seguem lá se elas têm alguma dúvida, se elas querem saber de alguma coisa. E eu vou ver se eu respondo com a doutora Marcela, pra deixar todo mundo bem atualizado. E eu gravo e mostro tudo no vlog aqui pra vocês também, tá beleza? A gente já tá aqui do lado. Só falta a gente chegar lá, que é tipo 5 minutos. Cheguei aqui e agora é só esperar. Meninas, eu já cheguei aqui na clínica da doutora Marcela, mostrei pra vocês só o comecinho, né? E essa daqui é a doutora Marcela. Como é a Ana? Prazer. Ela vai responder aqui algumas perguntas que vocês fizeram. A primeira é... Com quantos dias dá pra ver a diferença da aplicação do Botox? O Botox depende muito de pessoa pra pessoa. Ele começa a fazer efeito com 3 dias e a 8 dias mais ou menos. Entre 3 e 8 dias você vê o resultado. Chá, eu queria saber se depois de algum tempo sai o Botox e precisa ser aplicado de novo. Então, o Botox não dura a vida toda, né? Em mulheres, geralmente, tem uma expressão mais leve. Ele vai durar em torno de 6 meses a 8 meses. Depende muito da pessoa. Qual é o risco de pôr o Botox? Tem que fazer manutenção? Você sente quanto em quanto tempo? A gente tem que fazer até o Botox de ano em ano. Porque a pessoa que tem uma passe bem leve, não faz muita expressão, ele dura mais. Porque o que o Botox faz? Ele paralisa o músculo. E aí, quando você faz muitos movimentos, ele vai durar menos. É igual o pessoal que faz academia. Pega muito peso, dura quase nada. Porque faz aquelas caras de mal, né? E aí o Botox acaba na praia. Quem vai à praia também, né? Que pega muito sol e o trabalho. Passa a corretor. Isso. Tem que se cuidar, né? E tem algum risco? Tem risco. O Botox, ele é aplicado no local errado, ele pode causar paralisia, né? Por exemplo, a gente ainda pede pra... E a aula vai fazer o Botox hoje. Você vai ficar seis horas sem olhar pra baixo. Porque se o Botox que a gente faz aqui desce pra órbita, o olho fica torto. Se o Botox que a gente faz aqui desce pro do mato, fica sorrindo torto. Cada coisa tem a sua complicação. A gente tem áreas limites e áreas proibidas de aplicar o Botox, entendeu? Nossa, eu só sabia. Que procedimento serve pra levantar a parte interna das sobrancelhas? Falo entre o nariz e a sobrancelha, entende? Eu não entendi muito bem, não. Você conseguiu entender? Aí a gente chama de babela, né? Que causa aquelas duas linhasinhas aqui. Que é cara de mal. Que aí as pessoas começam a fazer muito e começa já a ficar aquela marquinha. E a gente faz. Mas pra subir, geralmente a gente sobe aqui e o final da sobrancelha. Aqui não. Alguma aplicação do Botox ajuda no tratamento de ATM, que eu não sei o que é, e bruxismo? Botox hoje tem muitas finalidades, né? Inclusive quem tem dor de ATM faz aplicação e melhora muito. Tem muitos relatos de pacientes meus que fazem Botox pra estética mesmo, em ter superíduos fácil, diz que não teve mais dor de cabeça. Eu ia perguntar isso. Eu sinto muita dor de cabeça. E uma amiga tinha comentado comigo sobre isso. Que ela faz aqui, assim, a aplicação. Eu tenho paciente que vem de 5, 5 meses porque a dor de cabeça tá começando a voltar. Eu quero fazer de novo o Botox. Eu falo, mas não tá na hora. Vamos esperar. Ah, não. Mas eu tô com dor de cabeça. Assim, não é uma coisa comprovada. Mas todo mundo diz que o melhor. Essa aqui perguntou o preço. Mas preço a gente já sabe que é variado. Eu não sou médica, mas eu sei. É, mas você tem que fazer primeiro uma consulta, né? E é de pessoa pra pessoa, porque ela vai ver o que você precisa, o que você quer fazer. Mas essa daqui, ela pediu, assim, mais ou menos uma média. Você tem como você... Depende da região, né? Mas se for uma pessoa, assim, da sua idade, não tem tanta ajuda, em torno de mil reais. As perguntas foram essa imagem, mas muita pergunta repetida, não tem como responder. Essa doutora também, pra quem não sabe, foi a que fez a minha bixectomia. Não, eu atendo na Boa Sul, na Barra, em Recife, Maceió, São Paulo e Pina Manha Gava. Gente, seis lugares diferentes. Ou seja, eu vou deixar tudo à montadinha aqui, no box de informações, tudo certinho. Os endereços, os telefones, todos os locais, todos os estados. Que ela atende pra vocês, que são daí, se interessarem, fazerem botox, bixectomia. E como eu tava falando, que eu acabei cortando, ela fez a minha bixectomia. Ela fez a bixectomia de muita gente famosa. Ela fez a Adélia do BBB. Quem mais que você fez, que eu não lembro. A mulher filé. E das Tavares, que também são bem famosas. Ah, isso. A Iglane, eu conheço a Iglane, porque ela fez botão de arrasa. Então, quem já conhece as Tavares, que elas são bem famosas, ficou assim, maravilhoso. Ela fez antes de fazer a minha, e eu vi super diferença. Então é isso, gente. As perguntas foram essas. Eu vou fazer depois um próximo vídeo, respondendo perguntas pós-procedimento, que eu achei, né, tudo mais. Se deu alguma diferença. Então, vamos ao procedimento. Pós-procedimento. Como é que é? Pós-procedimento. Pós-procedimento. Olha reto pra mim. Vamos fazer o seguinte. Como você quer igualar o seu olhar, eu vou levantar essa daqui. Quando as duas estiverem juntas, a gente faz uma nova aplicação pra levantar as duas juntas. Entendeu? Gente, essas pintinhas brancas aqui são as marcações. E agora vamos na aplicação, né, que eu não sei se dói. Não, eu já fiquei já, então tá bom. É, mas eu sou uma pessoa forte. Já acabei de fazer a aplicação aqui, ó. Tipo, eu vou ser bem sincera. Eu sou muito nervosa pra agulha, eu sou muito medrosa. E não doeu. Ah, e agora eu resolvi dar uma levantadinha no nariz, né, gente? Tô com medo. Tô com medo. Mas prestem bem atenção de como que é o meu nariz pra ver se a gente vai ter mudança. A gente parou pra comer e agora a gente tá indo embora. E assim, eu vou falar o que eu tô sentindo. Eu não tô sentindo nada na testa, eu só não posso ficar abaixar assim. Por isso que eu tô falando assim, meio levantada. O meu nariz tá doendo só um pouquinho, nada demais. Se você quiser um vídeo específico falando sobre esse procedimento que eu fiz no meu nariz, o botox e tudo mais, deixa aqui embaixo e dá like pra eu saber o que vocês querem, tá bom? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!